Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre o tráfico de drogas aqui no litoral. A Receita Federal apreendeu hoje, aqui em Paranaguá, mais de 10 quilos de cocaína que estavam no terminal de contêineres da cidade, o TCP. Essa droga foi colocada em um contêiner refrigerado. E o repórter Augusto César tem as informações agora pra gente, ao vivo, aqui no Litoral Urgente. Boa noite, Augusto. Conta pra gente, então, os detalhes aí dessa situação. Boa noite pra você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Litoral Urgente. De fato, nós abrimos aqui o Litoral Urgente trazendo esta informação. Fato que aconteceu aí na tarde desta terça-feira, quando acontecia ali uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Esse trabalho que já é rotineiro ali no terminal de contêineres, né, para verificar aí se de repente não tem algum ilícito dentro de algum contêiner. E, na tarde de hoje, foi constatado, então, esta apreensão. Durante ali, essa ação conjunta aos tabletes, foi constatado, né, que os tabletes aí de droga estavam em um compartimento, que é no motor ali, né, deste contêiner refrigerado, que estava carregado aí com polpa de fruta, e que seria enviado aí para um terminal portuário lá em Portugal. Nesta ação, ninguém foi preso, Rafa. Isso porque esta droga, ela foi colocada neste compartimento ali, né, no motor deste contêiner refrigerado, que é num método que é chamado de hip-on, hip-off, que é armazenado ali de uma forma que não é de conhecimento do exportador. Então, durante esta ação conjunta, a equipe aí da Receita Federal e da Polícia Federal acabaram localizando, então, este entorpecente. Ao todo, foram, então, 11 quilos de cocaína que foram apreendidas a 12ª apreensão do ano lá no terminal de contêineres de Paranaguá, totalizando, então, 378 quilos da droga já apreendidos neste ano. Na sequência, né, esses entorpecentes foram encaminhados aí para a sede ali da Polícia Federal, que já prossegue aí com essas investigações para, de repente, tentar descobrir aí quem seriam, né, as pessoas que teriam colocado essa droga neste compartimento, deste contêiner aqui no TCP em Paranaguá. Rafa. Dificilmente se descobre, né, Augustinho? Aquela tática do hip-on, hip-off, quando o dono da carga não sabe, né, que a droga foi incluída em meio lá, então, o seu contêiner, em meio a sua carga, nesse caso aí, a polpa de fruta que é para Portugal. Obrigado aí pelas suas informações, Augusto César. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo.